Oi meu povo, tudo bem, hein? Hoje vamos falar de skin care. Separei aqui os meus favoritos do ano, tem muito, muito produto pra mostrar. Tive que me segurar, inclusive, pra não mostrar mais produtos. Mas, só pra vocês terem uma noçãozinha aqui, bastante coisa. Espero muito que você goste desse vídeo. Clica no gostei, tá tendo aí vídeo 5 vezes por semana no canal. Tem vários favoritos já rolando por aí. Então se inscreva aqui no canal também, se você por acaso não for inscrita. E é isso, chega de falar e vamos pro vídeo. Decidi, mais uma vez, né? Mais um ano, gravar aqui na sala com a árvore de Natal de fundo. Porque olha que árvore linda, gente. Eu tô apaixonada, sempre fico apaixonada pela minha árvore de Natal. Então eu trago toda a minha parafernália pra cá pra gravar. E aí eu nunca sei como é que fica a imagem. Porque aqui fica meio contra a luz pra mim. Mas eu espero que esteja boa, tá? Chega de falar, gente. Vamos lá. Como eu disse, tem bastante produto. O que eu fiz? Tentei separar os favoritos dos favoritos. Tipo assim, que eu lembro que eu usei muito, motivo específico, blá, blá, blá. Porque esse ano foi o ano que eu cuidei muito da minha pele. Que eu tive bastante cuidado. Que eu gostei, que eu tive prazer, sabe? De cuidar da pele. Já teve ano que eu fui mais relaxada. Dois sabonetes líquidos que eu gostei muito de usar. Que eu realmente vi diferença. Que eu, inclusive, acabei com um potinho de cada um. Foi o da Vult, sabonete líquido. Ele é muito bom pra pele oleosa. Tem ácido salicílico, extrato de chá verde, panthenol. Ele é um gelzinho. E limpa muito bem a pele, sem ressecar. E ao mesmo tempo você sente que a pele tá bem sequinha. Um que tem a mesma proposta, né? Mais ou menos. Que é o gel de limpeza uniforme mate da Garnier. Esse aqui também é o meu segundo potinho. Esse daqui já tem vitamina C. E também limpa muito bem a pele, sem ressecar. Eu gostei muito de produtos em gel. Tanto de sabonete, quanto de hidratante, né? Vocês vão reparar isso por aí. Cleansing Oil. Eu usei vários. Acabei com vários também, inclusive. Vamos ter aí vídeo de os últimos acabados do ano. Mas já teve vídeo de acabados também durante, né? Esse ano. Mais um Cleansing Oil que eu descobri esse ano. E eu amei. Eu usei muito. Eu só não usei mais pra não acabar. E eu vou explicar o porquê. Na verdade foi o Cleansing Balm. Da Kiss. Ele tem manteiga de karité, camomila, vitamina C. Ele limpa muito bem a pele. Ele tira muito bem a maquiagem. Só que sem ressecar. E ele é assim, ó. É um balmezinho. Acho que não dá pra ver aí, porque tá estourando, né? O que eu mais gostei dele. Ele realmente derrete a maquiagem. E por que que eu não usei mais? Porque ele é ótimo pra levar em viagem. Porque ele não derrete. Ele não vai melar tudo. Porque geralmente Cleansing Oil, por ser muito fininho. Quando a gente leva dentro da bolsa, ele acaba vazando. E esse aqui não vaza. Então eu tô deixando ele mais pra levar em viagem. E só por isso que não acabou. Os outros Cleansing Oils eu uso aqui normalmente. E aí os outros eu já tô acostumada a usar, que eu já mostrei pra vocês várias vezes. Mas esse daqui realmente, gente. Foi assim, meu amorzinho. Quando acabar, com certeza eu vou comprar outro. Também daqui, deixa eu mostrar logo, a máscara noturna. Eu amei usar produtos na minha skin care noturna. Principalmente esses produtos assim mais potentes, sabe? Que eu vi um resultado no dia seguinte já. E um desses produtos foi esse daqui. Da linha Idriang. Ele tem pantenol, tem ácido hialurônico, tem squalano. É uma hidratação realmente intensiva. E ao mesmo tempo, você vai ver até, ó. Que o meu tá bem cheinho ainda. Porque você não precisa aplicar muito produto. Você pode aplicar, mas eu não sinto essa necessidade. E ele é um gelzinho. Muito gostoso assim, gente. Parece uma aguinha. E ele rende bastante. Então por conta disso, que ele ainda tem muito aqui. Mas eu gostei muito de usar ele à noite. Um outro produtinho também que eu amei usar à noite. Que foi o pantenol. Esse aqui é realmente pra noite. Que tem um dia e tem um noite. O do dia eu quase não usei. Mas esse da noite eu amei. É engraçado que esse produto aqui não é um produto novo. Não foi produto que eu comprei esse ano. Mas esse ano foi o ano que eu mais usei. Porque eu estava sentindo minha pele também um pouco mais sensível. Você vai ver aqui que eu usei alguns ácidos. Então minha pele ficou mais sensível. Precisando de uma hidratação a mais. De um plus a mais. E esse aqui é o hidratante mais hidratante que eu tenho. Então eu gosto muito de usar ele à noite. Acaba que durante o dia eu sinto que pesa um pouco mais na pele. Minha pele fica um pouco mais oleosinha. Mas à noite ele dá aquela super hidratação. E no dia seguinte minha pele está assim ó. Um chuchuzinho. Muito bom. Gostei bastante de usar. E um outro também que eu gostei muito de usar à noite. Foi o da Neutrodina. Antes de sinais reparador. Eu acho que ele também foi desde o ano passado. Mas esse ano foi o que eu mais usei. Tanto é que o meu já está quase no finalzinho. Quase acabando. E ele é um gelzinho. Então eu gostei muito de usar ele. Quando minha pele não estava tão seca. Falando de esfoliante. Vou mostrar aqui um que eu gostei muito de usar. Que foi da linha da Camila Camiolli. Acho que é a linha Golden Age. O nome da linha. Esse daqui ó. Olha que linda. Embalagem lindíssima. E ele é um esfoliante gente. Muito bom. Ó. O meu também ainda tem mais ou menos a metade. Também não preciso usar muito dele. Um pouquinho que eu pego dele. Já consigo espalhar por todo o rosto. E sabe aquele tipo de produto que você sente ali na hora? A diferença na sua pele. A minha pele fica extremamente macia. Quando eu uso ele. Deixa um viço bonito. Sabe? Não é aquele tipo de esfoliante que vai agredir a sua pele. Mas ao mesmo tempo você sente a esfoliação. Então eu gostei muito de usar ele. Muito mesmo. Eu agora só não estou usando tanto. Por conta desse produtinho da Formel. Esse produto da Formel é uma fórmula. É uma fórmula exclusiva né. Pra você. E ele é um ácido. Eu acho que eu posso dizer que ele seria um ácidozinho. Tanto é que minha pele é uma pele mais sensível. Eu já fiz até a publicidade dele né. Pra quem não sabe. Se você perdeu essa informação. Como que funciona? A Formel é uma marca alemã. E aí você entra no site. Você vai responder um questionário sobre a sua pele. Vai fazer foto da sua pele sem maquiagem. Uma médica lá de dentro. Vai analisar todas essas informações. Vai prescrever essa fórmula. Eles têm a farmácia manipulada deles também. Eles fazem esse produto. E enviam pra sua casa. E é esse bichinho aqui. Então você tem esse acompanhamento médico por lá. Tudo isso por um preço bem legal. Se não me engano agora tá o quê gente? 119. E a gente tem até cupom de desconto lá também. Vou deixar tudo escritinho aqui pra vocês. Que dá um bom desconto. E lá com esse acompanhamento médico. A própria médica já fala assim ó. Se você sentir que sua pele tá um pouco mais sensível. Vai alternando os dias. E eu já usei ácido também outras vezes. E era isso que funcionava. Pra mim. Então esse tipo de produto. Eu costumo usar assim. Dia sim. Dia não. Então já tô no meu segundo vidrinho. No meu segundo mês. E gosto bastante de usar esse produto. É um produto muito bom. É que ele realmente você sente a diferença na pele. Sabe? Deixa eu mostrar logo aqui. Protetor solar. Gostei muito de usar o protetor da Salve. Eu amei na verdade. Ele é um protetor bem fininho. Bem líquido. Ele tem FPS 60. Tem vitamina E. E ele fica bem sequinho na pele. Outros dois também que eu gostei muito. Foram da Garnier. Da linha Uniforme Matte de vitamina C. Tanto o Incolor. Que é sem cor. Que tem FPS 30. Quanto também o Com Cor. O meu de cor é a cor média. E ele tem FPS 50. Mas os dois eu gostei muito de usar. Quando eu não usava um. Usava outro. Ou usava o da Salve. De olhos. Eu usei bastante de olhos. Mas muitos. Que eu já tinha. Que eu já mostrei pra vocês até ano passado. Que eu lembro que eu fiz um vídeo desse tipo. Mas um novo aqui. Que eu realmente gostei muito. Que foi o da Sterlauder. Ele é um creminho muito gostoso. Não preciso aplicar muito dele. Mas é daquele também que você sente a hidratação. Que você sente a diferença. Nessa região dos olhos. E ele é realmente incrível. Outro produto também que eu gostei muito. Que vocês já estão carecas de saber. Que é o hidratante da Drunk Elephant. Esse hidratante aqui gente. É o hidratante mais potente. Que eu já vi. Junto com o P... Eita. Junto com o Bepantenol. Bepantenol não gente. Junto com o Bepantol. Tá só fugindo daqui a palavra. Mas esse daqui eu gostava muito de usar. Na skincare. Ou então também eu usava à noite. Quando eu não usava aquele outro. Eu usava esse daqui à noite. Que ele tem aquela hidratação bem profunda. Mas esse daqui. Eu falei na skincare? Não. Na pré-maquiagem. Esse aqui na pré-maquiagem. Também eu gostei muito de usar. Deixava a base bem bonita. Principalmente quando eu usava uma base mais pesada. Mais mate. E tudo mais. Outro hidratante também. Que eu gostei muito de usar. Foi esse aqui ó. Avon. Que é o Hidra Pro Vitamina D. Que é um gel. Falei né. Eu amo essa textura de gel. Ele tem uma hidratação na medida. É bem geladinho. Muito gostoso. Uso tanto no dia a dia. Quanto na pré-maquiagem também. Quando eu faço uma maquiagem mais leve. Não tão pesada. O serum. Eu amei usar esse serum gente. O Peony. Da Bruna Tavares. Ele é um serum que tem uma certa luminância. Então ele deixa um brilho lindo na pele. Mas ao mesmo tempo ele é bem fininho. Não pesa. Ele dá uma hidratação na medida. Geralmente eu gostava de usar ele. Depois eu vinha com hidratante. Na pré-maquiagem tá. A gente fica lindo. A pele fica radiante. Mas ao mesmo tempo sem pesar na pele. Sem ficar com aquele brilho globeleza. Ele fica com brilho de beleza. Maravilhoso. Também da Bruna Tavares. Gostei muito do serum. Da linha Cherry Blossom. Blossom. Eu falava Blossom. Não é Blossom. É Blossom. Tá. Enfim. Elixir Facial. Petal Elixir. Ele é um serum bem levinho. Ai gente. A textura dele é uma textura muito gostosa. E aí também. Ou eu usava só ele. Quando eu fazia uma maquiagem nada. Tipo aquela pro dia a dia. Bem nada. Quando tá muito quente. Usava só ele de hidratante. Ou usava ele. E depois vinha com outro hidratante. Que aí. Era uma combinação perfeita. Pra uma pré-maquiagem maravilhosa. E ele dá uma boa hidratada na pele. Só que sem pesar. Por ele ter essa textura também. Bem fininha. Lindo. Também da Bruna Tavares. Nossa. Vários produtinhos da Bruna Tavares. Gostei muito do hidratante iluminador. Da linha BT Marble. Ele já fica mais brilhoso do que o Serum. Tá? Do que esse Serum aqui que eu mostrei. Ele já deixa um brilho maior. E ele é mais hidratante mesmo. O outro é Serum. Mais levinho. E esse daqui é mais hidratante. Vou tentar mostrar aqui. Só vocês pegarem meus vídeos, gente. Que pode ter certeza que eu usei alguns desses produtos. Tá? Não sei se dá pra ver por aí. Mas o Serum. Ele é quase que translúcido. Já o hidratante. Ele é mais grossinho. Então são texturas realmente diferentes. E com isso. O Serum. Ai gente. O Serum é muito gostoso. É tipo uma aguinha. Ele deixa um leve viço. Uma coisa assim bonita. Já o hidratante. Ele já deixa um viço maior. Já deixa uma luminosidade realmente maior na pele. Olha só. Aqui ainda tá meio molhadinho. Mas dá pra perceber bem. A diferença que dá na pele, né? Dos dois. Os dois juntos ficam maravilhosos. Também confesso que eu não gostava. Preferia. Se eu fosse aplicar um Serum antes. Aplicar um Serum sem brilho. Pra não misturar muito os brilhos. Mas esse hidratante aqui é muito gostoso. É um hidratante que realmente você sente uma hidratação. É mais porretinha. E deixa esse glow lindo na pele. Você também não precisa aplicar muito dele, né? Pelo menos na minha pele. Não senti essa necessidade. Foi um ano também que eu coloquei óleos na minha rotina. Principalmente na pré-maquiagem. E eu gostei muito de usar também da Bruna Tavares. Socorro Deus. Também da linha Cherry Blossom. Que é o BT Oil. Oil Facial. Oil. Óleo Facial. Ele é um Serum também bem levinho. Muito gostoso. Menina. Isso aqui na pele fica lindo. Confesso que eu usava ele quando eu ia pra uma pele mais pesada. Que eu sabia que eu ia aplicar bastante produto. Produto mais grossinho. Produto mate. Então eu usava um óleo. E fica lindíssima a pele, tá? Fica muito bonita. Um outro também que eu gostei muito de usar. Foi o da BioSansi. Também um óleo muito fininho. Muito gostoso. Não gosto de aplicar muito óleo, tá? Eu aplico, sei lá. Duas gotinhas e já consigo espalhar por todo o rosto. Ou então eu usava somente na área da olheira. Quando eu sabia também que minha olheira tava mais ressecadinha. Que eu sabia que vinha com produtos mais grossos. Mate, né? E tudo mais. Ótimo também pra usar óleo na skincare em si. E principalmente falando à noite. Isso foi até uma dica do amigo Bi que ele me deu. Ele falou assim, ó. Que ele fazia, né? Toda a rotina de skincare da noite. E depois ele vinha com uma gotinha assim na mão. Espalhava e vinha finalizando. Então ele formava como se fosse uma película protetora. E fixava bastante ali aquela rotina que você fez antes. E uma hidratação maravilhosa. No dia seguinte, gente, sua pele fica ótima. Então fica aí uma dica também. Se você quer começar a usar óleo no seu rostinho. Tenta desse jeito. O serum também da linha Uniforme Mate da Garnier. Foi um serum que eu amei. Tanto é que esse aqui é o meu segundo potinho também. E esse aqui é o maior. Quanto que ele tem? 30ml. O primeiro que eu usei foi o menorzinho. Eu acabei com ele em dois tempos. E olha que você não precisa aplicar muito dele. Porque ele rende bastante. Mas ele é um serum muito gostoso. Também é muito fininho. Não fica pesado na pele. Ou eu usava só ele quando estava dias mais quente. Quando eu fazia uma pele bem levinha. Ou usava ele junto com o hidratante. Lembrando, né? Sempre depois eu aplicava o protetor solar. Mas ele, além de deixar a pele bonita, radiante. Você também vai sentindo diferença nas suas manchinhas. Principalmente ao longo do tempo. Então foi um serum que eu gostei muito de usar. E que eu vou continuar usando. Aliás, todos esses produtos, né? E também o serum que é o... Hialuronic Concentrado da Sdim. Já falei sobre ele com vocês. Que eu já entrei em algum vídeo favorito dos meus. Menina, o que é esse produto? Sério, eu ouvi o povo falar. Eu falava, não, não deve ser não. Mas ele é tipo um siliconezinho, assim. Muito cheirosinho. Uma textura muito gostosa. E você aplica na pele. Na hora você sente a sua pele totalmente aveludada. Hidratada. Gostava muito de usar ele também à noite. Na pré-maquiagem é ótimo também. Porque ele dava tipo uma esticadinha, assim, na pele. Era isso que você sentia. Que você percebia. Mas não era isso que acontece. Como é que eu vou explicar? Como ele tem essa textura meio siliconada. Ele parece ter uma photoshopadazinha, assim. Na região dos poros e tudo mais, sabe? Então deixava a pele muito bonita. Deixa ainda. Porque eu não deixei de usar. Mas eu sempre usava e percebia isso. Como a pele ficava bonita. Até de aplicar aqui. Eu já senti que nessa região. Deu uma uniformizada na textura da pele. Que incrível esse produto. E fora a hidratação dele. Que é uma hidratação muito gostosa. E ao mesmo tempo ele fica sequinho, tá? Não fica pegajoso. Nem nada disso. Ufa! Foram esses os produtos de skincare. Que eu mais gostei de usar agora em 2022. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Me conta aqui embaixo. Qual foi o produto que você mais amou usar. Não precisa falar 500 milhões como eu não, tá? Me fala um ou dois aí que eu quero saber. Fiquei curiosa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Super beijo. E até o próximo. Tchau!